Aô, paixão! Aqui tem sentimento, Naldinho e Léo Rios, é paixão demais. Tô sofrendo, parceiro! Acervonews.net Se quiser partir, eu não vou deixar, eu não vou me acostumar Com um novo amor pensando em ti. E se me disser que não me quer mais, está amando outro rapaz Pelo amor de Deus, não quero ouvir. Eu vou me matar, me jogar ao mar Preciso saber que foi que eu fiz, amor Foi você que quis assim, não quis cuidar de mim Me deve, mas não soube dar valor Hoje eu quero outro alguém Que me ame também, que me dá carinho e me dê amor Muito amor Se quiser partir, eu não vou deixar, eu não vou me acostumar Com um novo amor pensando em ti. E se me disser que não me quer mais, está amando outro rapaz Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, não quero ouvir. Eu vou me matar, me jogar ao mar Preciso saber que foi que eu fiz, amor Fui Foi você que quis assim, não quis cuidar de mim Me deve, mas não soube dar valor Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Que me ame também Que me dá carinho e me dê amor Muito amor Conexão Estúdio Léo Madera, meu parceiro, um abraço, irmão Ao vivo Naldinho e Léo Rios Tudo que eu sempre quis foi ficar com você Me faz sorrir, me faz viver Seu corpo, sua pele macia, seu cheiro em mim São coisas que ninguém sabe Só quem te amar sou eu E sozinho fico te esperando Sufocado na maldita solidão Coração, vem me amar Preciso ser feliz Faz tanto frio Tá tão vazio Sem você Não quero estar Sozinho nessa solidão Volta pra mim O meu coração Tudo que eu sempre quis foi ficar com você Me faz sorrir, me faz viver Seu corpo, sua pele macia, seu cheiro em mim São coisas que ninguém sabe Só quem te amar sou eu E sozinho fico te esperando Sufocado na maldita solidão Coração, coração Coração, vem me amar Preciso ser feliz Preciso ser feliz Seu corpo, sua pele macia, seu cheiro em mim Sozinho nessa solidão Sozinho nessa solidão Pro meu coração Pro meu coração Alô? Eu sabia Quando a esmolete Mas o santo desconfia Eu sabia Que se guia Turbiceiro De grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais Que mentiam sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Mandida Mandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Te ama Alô, Denis Alô, Deano Banda Carisma Naldinho E Léo Rios Ao vivo Eu sabia Eu sabia Quando a esmolete Mas o santo desconfia Eu sabia Disse que ia Disse que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais Que mentiam sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira Que brincadeira sem graça Bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Com a cara maquiada Não me engana Por isso era boa Bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Bandida É paixão demais É paixão demais Naldinho E Léo Rios E é pouco dizer Que é você A minha outra metade É pouco dizer É pouco dizer Que daria vida Meu destino Ao bar Mas É Já não me alcançam As palavras não Pra explicar o que eu sinto Tudo E tudo que você está causando Em mim E até no frio Sinto o seu calor E tudo é doce Quando está em sua voz E se vem de você Vou te provar Te fazer sentir Que cada dia Eu vou pra te escolher Porque me dá Seu amor Sem medidas Vou dividir A minha Única vida Com você Acervo 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 News.net E é pouco dizer Que é você Que é você A minha Outra metade É pouco dizer É Que daria vida Meu destino Ao bar Mas É Já não me alcançam As palavras não Pra explicar o que eu sinto E tudo o que você está causando em mim É É E até no frio sinto o seu calor E tudo é doce Quando está em sua voz E se vem de você Vou te provar Te fazer sentir Que cada dia Eu vou pra te escolher Porque me dá Seu amor Sem medidas Vou dividir A minha Única vida E com você E com você Isso é Naldinho e Léo Rios As vozes que emocionam Ao vivo Naldinho e Léo Rios Aô Coração apaixonado É Paixão É Machuca trem Passa por cima A do Empresário De Onigácio Enzo Madeireira Estourado Nem disse adeus Faltou coragem de olhar nos olhos meus Só agora descobri Que Estava tudo Terminado E não Falou Pra mim Me disse adeus Nem sequer Uma Palavra Depois de tudo Que a gente Viu Eu te asseguro O que você Não me esqueceu Vai Então me procure Não Deixe meu coração Deixe meu coração Deixe meu coração Que eu seguro a solidão Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Eita me ama Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em outra cama Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em outra cama Em outra cama Não me esqueceu Esqueceu Mas não me procure não Deixe meu coração Deixe meu coração Que eu seguro a solidão Mas você vai chorar Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em outra cama Mas você vai chorar Quando se tocar Quando se tocar vai ver Quem ainda me ama Eita me ama Eita me ama Eita me ama Eita me ama Quando procurar amor Em outra cama Em outra cama Outra cama Eita me ama Eita me ama Eita me ama Eita me ama